E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay, dessa vez aqui vamos jogar de vôleizada na jungle, smite azul e o seguinte rapaziada, eu tava dando uma olhada no vôlei, tem muito tempo que eu não faço vôlei e basicamente depois da mudança do ruptor, da última mudança mano, geral fazendo o ruptor pra ele, geral geralzão, então assim, é um item forte, até pra atiradores fazem o item, então a gente vai lançar, cadê o time aqui mano? Pra dar invade cara, meu Deus, eu morri, flechei, muito obrigado, o Léo é muito bom mano, calma aí, Bidão, voltei, na moral, o Léo é o melhor jogador do mundo e o meu time não me ajuda em nada mano, sem maldade, eu abri até meu Q mano, porque eu queria dar um inguizão, dar sua render? Oh, olha só, olha o time que a gente tem, Karma, RQ, pum, dano em área, slow, Senna, poderia talvez abrir um W em pá, enraizar talvez, enraizasse mais, vôlei B vem correndo, pum, patada na cabeça, Vlad não faz nada, e Malcai como? Não, não, não como Malcai, mas Malcai ia vir como? Ia vir um putaço, tá ligado? Mas vou fazer o que? É o time que eu tenho aqui mano Valeu, Léo Perdi flecha, mas eu tô vivo, acho que é isso que importa Caraca, gostei do... do ataque speed aqui que eu ganhei, hein, sem maldade Tipo assim, level 1, level 2, é um ataque speed legal mano Bora, vôlei Zão, carai Era o W primeiro não? Mano, eu dei o que? Depois do Q que você tá falando? Eu não ia abrir nem o meu Q mano Ué, mas realmente você... Vale a pena abrir o W primeiro do que eu é mano? O W me dá um shieldão brabo? Por que que eu abriria o W? Sério mesmo? Uma pergunta não humilde, pô Na minha cabeça não faz sentido Sei lá O W cura muito Boa, mas olha a minha vida Eu tô praticamente full life, mano E tem um pote ainda Então Caraca, safada Vamos ver aqui, vamos ver aqui Pô, com todo o respeito do mundo, mano Sei lá, mano Mas com todo o respeito do mundo aqui O bagulho... Meio louco, não? Eu preferi o W, mano Tem maldade A gente tem que lembrar que eu somei esse boneco aqui Eu vou aí, Cid Eu sei que você me ouve Já começa a briga com ele já Tá bom, tá bom 4 segundos eu tenho o bagulho de volta Tô sentindo que ele vai trollar Olha o cara passando ali, ó O cara deu B Aquele que... Não se... Tá bom, tá bom, tá bom O cara foi eliminado Pior que é que... Ah, vai puxar lá Ai, fiz besteira aqui, Cid Essa wave não tem... Ai, meu Deus Não acredito Vou tentar tirar o máximo que eu pude Mano, mas ele tá com quanto? Cadê ele? 30, eu tô com 30 Tá, ele não me roubou muito não O Vlad tá vivo Ô, Vlad, quer tentar? Você acha? Pera, deixa ele... Deixa ele entrar Dois segundos pro meu bagulho Aqui, ó Malcaia, aqui, ó Caralho, na moral Que time Que time Que time, mano E vocês ficam falando do... Do Cid, pô O Cid é o Cid, né, cara Isso é um time, rapaziada Caraca, esse skin aqui é da hora, mano É, bora que bora Pegamos dois assist Vamos pegar isso aqui, uma bota Porque o jungle tem que ter bota, né E bora Sai voada Vlad deu o ghost Ele é o ex... O Vlad, é verdade, o Vlad O Vlad deu mesmo, cara Cara, por que que eu tô no zoom? Agora que eu me liguei Eu tava com um zoom aqui, mano Oi, fala com medo Luan, dois, um, um, três Deu papo pra você Vou explanar pro vídeo Deu que você é o ex-safado Quem não entendeu E por que ele assiste as livros Valeu Obrigado pela informação Cara, se pá Dependendo de como foi Eu chego nesse bot aí Se eu não tiver visão aqui, mano Não tem Eita Eita, o Texas Não, tô no bot não Tem que dar cuidado Não, o cara já foi Eu deveria ter feito a rotação Quando eu saí ali da base Na galinha Depois vindo pro lobo Pra cá Porque aí eu terminava tudo topside E jogava aqui no bot Pro... Pro drag, mano Aí tipo, eu fiz tudo aqui agora E eu... Tem um campo lá em cima Caraca, que safadinha Essa Ashe, mano Ô Caraca, mano O cara tá usando o pássaro E tá me vendo toda hora Vocês já perceberam? Uma ele usou lá no head Agora usou aqui Tô indo, Texas Sentada na cabeça Toma Toma Comigo não tem essa não, mano Aqui, a gente Vai lá Eu sento na cabeça mesmo Sem maldade Ó, o cara tá top Canceleu o auto-attack Foi, fala a comida, Rogério Depois do ex-safado Vem aí a ex-safada Deixa o bagulho com de vida Deixa o bagulho com de vida É safado Até me desconcentrei aqui, pô Vou fazer minha topside aqui Vou lá pro... Pro coisinha É verdade Isso aí é verdade Às vezes pode ser mentira Mas essa é verdade Ai, que vontade De botar minha pink E qualquer mata aqui Só pra ela não pegar Mas enfim Caraca O que que esse cara tá fazendo Cês tão vendo isso Cês viram? Cês viram de novo? Alguma coisa tá errada Apareço no blue O cara solta no blue Tudo bem que tem uma... Tem um pássaro aqui da Ashe Que pega todos os campos Tá ligado? Tem um pássaro que pega, mano Eu não lembro qual é Calma aí Deixa eu... Farmar um pouquinho aqui, galera Ainda tem um Ard aqui Caraca, o Seed Caraca, o Seed é muito bom Não tem como Pô, Deus, Seed Pra cá, Seed Pro rio, Seed Meu Deus, será que eu chego? Caraca, o Seed é muito bom Rulou, maluco Seed, tu não fez isso Seed, tu não fez isso Meu Deus do céu Era só ficar longe Que o cara ia ter que gastar As coisas em mim, mano Mas tá bom, tá bom Eu deveria ter flechado Esperado voltar meu o quê? Bora Vou pegar a bota de Kudal Não vou pegar a bota de Kudal Agora não Porque eu tô precisando de dinheiro, ó Vou pegar isso aqui Não vale a pena Mas apesar de que Se eu tivesse a bota de Kudal ali, né Pra ser bem sincero Esse Mastery tinha morrido, né Tá Eu vou continuar jogando por aqui Mesmo sem alguma coisa Acho que dá pra pegar ele Caralho, meu irmão Estarta Estarta, estarta Ninguém startou É, mano Eu vou subir direto Eu vi Tem uma Mard aqui, ó Tá, o cara não tá fazendo Tem uma Mard aqui, ó Meu Deus Esperaram um Seed lá Tem ult, Teixeira Tem, né Ô, louco O cara Deu o W ali No golem, mano Os cara Estão fazendo Os cara Esqueceram Que tinha que sair da torre Quando Morrem os Minions Tá ligado 50 pro Drag Vou largar esse Bagulinho Pra lá Esse Aralto Será que eu consigo dar um dano Nesse cara, assim De Bob Que? Ah, entendi Basicamente Ele deu um pouco de sorte Sabe o que que aconteceu? Quando ele deu o Double Hit Da passiva O Double Hit foi no Com o Mata Kraken Tá ligado? Por isso que do nada Minha vida É Conclusão É o Randus Vão ter que ir por Randus Filha Mano Eu não sei por qual motivo Os cara tão fazendo Ruptor Randuin Diretão Diretão Às vezes tem um boneco Só crítico Os cara tão fazendo E aqui Vai ter O Master Que aparentemente Vai ser o cara Que vai dar Bastante trabalho Então a gente vai lançar Mano Tipo Eu tinha Smite Eu poderia ter feito Mais coisas Mas eu jurava Que eu não ia morrer Pra ele Tava de boa Tava tranquilo Ainda mais que o Vlad Tava ali Eu falei A gente vai matar O cara rapidão Aqui O cara Aqui atrás Ele segurou Leva o máximo Que tu puder Ele segurou O Q dele Ele não usou o Q uma vez Até eu dar o meu Q Mano Exê safado Esse aí Na moral Deixa mais pra cá EZ É Eu tô errado Gente Diz aí Chat Se eu tô errado Chat Diz se eu falei Errada Eu não falei Errado Claro que eu falei Certo Vocês que não entendem De nada De LOL Né cara LOL É LOL Né Cara Eu vou Eu vou top Pode começar uma briga com ele Vai xinga a mãe dele Faz alguma coisa Antes Eita cara Já começou Errou Porra Tentei ir pra longe Pra levar o bagulhinho Mano Mais seria Não tem como Quanto mais Tanque o boneco For Melhor pra ele Nossa senhora Pega aí Pega aí Teixeira Pega aí Catapinha Catapulta É O bagulho vai ser isso Randoins Lançar um Semblantão Talvez Tudo bem que só tem um Churato lá Mas mesmo assim Churato é chorato Já valeu E Se pá Vou lançar um Sterak Apesar de que Eu nem vou lançar um Semblante antes Talvez Quero saber De conversa Não Tá valendo O PDL Tá Valendo Choro Começou Mano Não tem um jogo Que os caras Não ficam chorando Oxe O cara não sabe Jogar o bagulho Quieto não Na moral Pô Ponto tá ganhando Ninguém quer falar nada Agora não Pode começar a perder Que já fica Cheando Cara Eu vou dar um Rolê ali Vamos lá em cima Compra Compra A briga Compra A briga Ai meu deus Não deixa ele sair Não deixa Meu deus Jogou ele pra lá Pergunta no chat CL é o ex-safado Que descobriu o IP dele Ai tá vendo Por que eu não queria gastar Minha ult Os caras lá tão vivos A gente não vai poder fazer Isso aqui agora Eu vou pegar o IP dele Rapaziada Oh O cara entrou na minha jungle Olha lá Eu vou fazer isso aqui Não é Tempestagem Sua equipe Destruiu uma torre Batalha Sua equipe Destruída Eu libertarei Frelio Para resetar Vamos ver um negócio Olha só 7 de rei destruído Ele foi pro guinzo Viego Foi pro ruptor Acho que eles estão de meme Comigo 44 Dá pra eu passar na galinha Gente Só tenta não morrer Só se recua Cara Se pá A gente compra uma briga Aqui meio louca Bate aí Vamos comprar uma briga Pro drag Na moral A gente vai estar com o jogador Amai Tem que comprar a briga E tem que pegar o master ali Porra De novo Cara Nossa Mano Cadê o time Mano Tá Talvez ganhe Não sei Também É Mano A gente A gente Tinha que ter Todo mundo lutado Contra o master Mano Calma Demora muito Pra morrer Pro escrado Porra Quase matou o master Ainda Caraca Eu quase matei o master Eu não usei o randuinster Olha Eu esqueci que o randuinster Tem que Você só ativa A redução de crítico Quando você ativa O item Não é passivo Tá ligado Pegou 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 Drag é deles Ai Que azar Mano O cara Foi embora Já Tá esperando O cara Sai daqui Ai Cara É Realmente Se eu tivesse Ativado O randuinster Eu tinha matado Ele Porque cara Eu dei um dano Nele No W Que olha Ele nem entendeu Mano O problema É que Não teve foco Ele deu pick off E eu lutei Um V1 com ele Mas chegando a um ponto de jogo Acho que a gente briga com ele Com todo respeito Eu sei que o master Mano Passa o jogo Ele fica forte Mas acho que dá A gente dá dentro com ele Tem maldade Tá bom Acho que eu vou fazer spin mesmo Porque mano O que tá rolando é O master gruda em mim E me mata Isso é normal O master ele vai matar Boneco tank É normal Já é do boneco Então eu vou buildar Pra ele Especialmente pra ele Só que acaba sendo Até boa Pra alguns outros bonecos Contra alguns outros bonecos No caso E o master achou Coisa lá em cima Um aliado Foi eliminado A terpestade vem E eu voo ao céu O gelo esconde a fúmula Bora time Escrever aqui pro time Pra ficar já Concretizado Que é pra focar o master Mano Toma Uma cacetada aí Malandrão Deu pra combar O W com Com os might Deu um daninho bacana Com o banda Que a gente fica aqui Opa Parou o B do cara ali Mano Pode dar um grau ali Talvez O cara Deu a mole Pega o bot aí Tá Deu bom Isso aqui vai dar um grau pra gente Vai dar uma segurada boa O cara O cara acerta tudo Onde eu tô Tudo bem que ali era fácil Porque eu passei no mídia Mas Farmar mais um pouquinho E já vou fechar isso aqui Já na real 14 de ouro Nem precisava farmar isso aqui Bora Bora E tentar ver se a gente consegue fazer Alguma coisa a mais Com esse Baron Porque A gente tem Baron E não usou Nosso late game é bom Mano Senna Vlad Tem dois bonecos pra tancar E eu não Eu O Maokai tankou um pouco mais que eu Mas eu também tanko Né Ó O Maester Ele tá ali Já vou juntar aqui embaixo Toma Agora land drag Agora land drag Rapido Tá bom Deu bom Fazer uma limpeza na jungle A gente conseguiu puxar uma torre só Mas a gente fez lutas Deu pick off nos caras Né O Maester ficou mal posicionado Ali na luta A gente tava entrando Na luta No Na invisibilidade Da cena Aí ele tipo assim Ele sabia que tinha alguém ali Mas não sabia quem era Mano Aí chegou geral na cabeça dele É o que eu falei Ó ela de novo Com o pássaro aqui Usa O que tem No Maester E é isso mano Porque tipo Eu tô muito forte Cara O único cara que vai Realmente pode me parar lá Me parar Que eu digo me matar Né Que os outros me param Só me dá CC Mas Me matar é o Maester Mano E o Maester É o que vai matar Nossos Kiaros Então foca ele Mata ele E o resto A gente se vira Mano Meu Deus Tenta correr o máximo Pra cá Cid Caralho Cid é muito bom Não tem como Eu tô por quase Mano Putz Ele tinha W Eu jurava que o Vlad Ia matar todo mundo Mano Não pode tomar pickoff Assim mano Tem que ser 5x5 Eu acabei demorando Entrar na luta Porque eu tava esperando O Maester usar o Q Pra ele não tirar O meu bagulho Mas Eu acho que eles Não conseguem Muita coisa não Mano No máximo Tem 3 ali Nib Eles não levam não Deixa eu ver Acho que eu vou Pro esteiro aqui Foda com o semblante Ajuda muito na cura Mas eu vou pro esteiro Aqui não Não sei Vou pra isso aqui Vou continuar fazendo Armadura Pra fazer vida Na MR Eu faço vida Na armadura É Se eu fizer vida E MR O Maester vai me dar Mais dano Do que vida E armadura Ele já vai me dar Muito dano Com vida De qualquer forma Mas E MR Aqui tem só O Zeraf Então Na cabeça Do Zeraf Jogando Ele não tá assim Meu Deus Preciso dar dano Nesse vôlei Matar esse vôlei Não Ele quer dar dano No time Se ele tacar Esquimilha É consequência De uma teamfight Tá ligado Já vou ativar O bagulho Aqui logo Caralho Neutralizado Nesse cara Meu irmão Cuidado pra não chegar Um por um Nele lá Meu Deus Isso que não pode acontecer Isso que não pode acontecer Eu vou chegar nele Pior que eu vou ter que Eu vou ter que ignorar Esse cara aqui Pra poder chegar nele Eu tive que ignorar Mano Eu não sei se a Karma Percebeu Mas eu tinha que ignorar O O Viego Mano Senão o Master ia sair vivo Mano Putz grilo Zero of me deu muito dano Caraca A luta tá muito difícil Mano A gente não pode Tomar pickoff Mano Ai Não toma Cara É só jogar junto Mano A primeira foi o Mal Kai Agora a Senna Se não lutar 5x5 A gente não ganha Mano Deixa cair Mano Não Meu Deus do céu Ai Léo Tem que ser o Léo Né Eu morro Tenta não morrer Mano Tafarel Caralho Pior que o bagulho Veio de longe Mas é aquilo que eu falo Rapaziada Se tu joga LOL E joga de tela presa Pode vir de longe Que não adianta Mano Não tem conversa Acabou o jogo Mas é isso rapaziada Deu pra mostrar aí O Volizão De Rupitor É muito forte É muito forte Mas É como eu falo Dá pra você dar muito dano Com ele Só que Quando é boneco tanque Não é o meu estilo de jogo Eu não vou É Honrar o CD aqui Que o CD foi capitão desse jogo Eu não vou conseguir É Carregar fazendo tanque Buildando tanque Tipo assim Olha Eu dei 23 Quase o Vlad ali E eu fiz um item de dano O Voli Ele dá muito dano Ele demora muito a briga Ele bate muito Mas tem que ter alguém Pra dar dano Então Não compensou Mas é isso rapaziada Espero que tenham gostado Voli de Rupitor agora É o meta Tá muito forte Se você for olhar Pro Build Que não é antigo É novo Tá todo mundo fazendo de Rupitor Beleza Então se você gostou Deixa um like Que é muito importante O conhecimento do canal Se não for inscrito Se inscreve que eu posto vídeo Todo dia Uma hora da tarde Beleza Até o vídeo de amanhã E tchau E tchau